O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social registrou lucro de quase 9 bilhões de reais no terceiro trimestre deste ano. O desempenho foi resultado principalmente da venda de ações que pertenciam ao banco, como as da empresa Vale. Essas vendas responderam por aproximadamente a metade do lucro do banco no período de 4 bilhões de reais. Além de lucro financeiro, o banco ofereceu para a sociedade medidas emergenciais para enfrentamento da crise decorrente da pandemia da covid-19. Um dos destaques foi o apoio emergencial do BNDES a empresas na pandemia, que alcançou 136 bilhões e 600 milhões de reais. O recurso foi destinado a 267 mil empresas brasileiras, que respondem pela geração de 8 milhões e 800 mil empregos. Com o Programa Emergencial de Acesso a Crédito lançado em conjunto com o Ministério da Economia, 96 mil pequenas e médias empresas receberam garantias a operações de financiamento, totalizando 81 bilhões de reais em financiamentos contratados até 9 de novembro. A gente proveu liquidez para a pessoa física, liquidez para a empresa, tivemos um mercado de capitais super atuante, super ativo durante essa crise, e esse colchão de liquidez permitiu às empresas cruzarem a ponte e agora usar tal liquidez para a retomada de capital de giro.